Em 2022, uma atriz deu uma entrevista polêmica a uma jornalista na qual fez declarações consideradas ofensivas, criticando relações homoafetivas e mencionando uma suposta teoria de gênero nas escolas, sem apresentar provas. Ela afirmou que essas questões estariam ameaçando a estrutura familiar. Como consequência, a atriz Cássia Kiss tornou-se ré, em um processo de discriminação movido pelo coletivo Antra e pelo ator José de Abreu, pai de uma mulher trans. A ação pode resultar em uma multa de um milhão para a atriz Cássia Kiss. Tchau. Tchau.